Mas que loucura é essa? Parceiro! Um bebê raptor gigante! Mas o que que é isso? Não, isso é um pesadelo! Como assim? Estávamos tão ansiosos para a chegada do nosso filho e olha pra isso! Não, parceiro, saia de perto desse bebê gigante! Que que é isso, cara? Que criatura é essa? Socorro! Criaturas que estiverem aí por perto, um fujam! Nasceu pela primeira vez um bebê núcleos raptor gigante! Ele é o bebê núcleos! Parceiro, se saia! Meu Deus do céu, por isso que o ovo é estranho! Vamos, parceiro, dar um fora daqui! Abandona esse filhote porque eu não vou querer cuidar desse bebê gigante de jeito nenhum! Meu Deus, Berg! É mesmo, parceira, o bebê núcleos gigante! Mas o que que é isso? Eu também não quero de jeito nenhum ter que cuidar dessa criatura gigantesca! E não tem nada a ver conosco! Olha o tamanho desse bebê, cara! Não, parceiro, o que é que você tem aí nesse útero, cara? Que que é isso? Olha o que você gerou! Um bebê raptor núcleo gigante! Eu vou chamar de um bebê monstro! Meu Deus do céu, parceiro! O que vamos fazer? Vamos dar um fora daqui! Vamos abandonar essa criatura feia! Vocês não vão ter coragem de me abandonar, não é, papais? Eu sei que eu sou o bebê gigante, mas vocês não perceberam que eu sou muito forte! Vocês precisam cuidar de mim! Não é só porque eu sou diferente que vocês vão ter coragem de me abandonar! Tomam muito cuidado! Eu sou o bebê gigante, mas também sou muito forte! E vocês vão ter que cuidar de mim, queiram vocês ou não! Meu Deus do céu, socorro! Eu não vou cuidar de bebê feio nenhum! Parceiro, vamos dar um fora daqui, parceiro! Ele tá vindo atrás de mim! Volte aqui, mamãe! Você está querendo me abandonar, sua mãe? Prontinho, matei vocês, papais! Porque vocês não queriam cuidar de mim! Vocês ficavam me chamando de bebê gigante feio! E que iriam fugir! Iriam me deixar sozinhos! Então eu fiz isso para o bem de vocês! E agora eu preciso sair daqui de dentro! Eu sou um raptor bebê gigante! Espero que as criaturas me tratem bem, senão eu vou matar todas elas! Eu sou apenas um bebê! E eu não posso sofrer preconceito só porque eu sou desta forma! Isso mesmo! Oi, Trike! Tudo bem com você? Você quer ser o meu amigo? Pois os meus pais, cara, me odiavam! Eu acabei de nascer aqui dentro da minha casa, olha! Dentro dessa casa... Você está me dando as costas, Trike? Eu estou contando a minha história para você! Está me ignorando? Volta aqui! Me escute! Eu sou o bebê raptor gigante! Volta aqui! Os meus pais estavam querendo me abandonar! Estavam me xingando e dizendo que iriam embora e me deixar sozinho! Ah, não! Ai, Trike! Você está me escutando, cara? Não me ignore! Tome aqui, ó! Sil, Trike... Ai, inútil! Eu sou o bebezão! O bebê raptor gigante! Tome aqui, ó! Eu sou o raptor núcleos! Nunca ouviu falar de mim, não? Eu sou muito forte! As criaturas que lutaram contra mim estão ferrados! Vão morrer facilmente! Facilmente! Eu não levo danos assim, não, cara! Eu sou o raptor núcleos! Esqueceu? Tome aqui, seu Trike! Não acredito! Apareceu o Stegosaurus Tec! Nossa, mais um Trike aqui! Ai, não, não, não! Espera aí! Eu preciso recompor as minhas energias! Mesmo sendo um bebê raptor gigante forte, eu preciso recompor as minhas energias! Ai! Corre! Corre! Meu Deus do céu! Ai! Eu sou o bebezão gigante! Olha o meu tamanho! Sai, seus cretinos de trikes! Eu só estava querendo desabafar, contar a minha história pra vocês! E olha o que vocês estão fazendo, cara! Me maltratando! Só porque eu sou diferente, isso não quer dizer nada! Eu acabei de matar os meus pais porque eles queriam fugir! Dizendo que eu sou um bebê gigante muito feio! Que não iria cuidar de mim, que eu não era filho deles! Ah, mas isso me deixou tão chateado! Eu queria tanto que eles cuidassem de mim! Isso! Queriam que eles cuidassem de mim! É! Mas não! Ai! Vou nadar aqui! Atrás! Ah, não! Até você, meu filho! Aceita que dói menos! Aceita que sua família morreu! Sim! Eu! O bebê raptor gigante foi quem matei! Isso mesmo! Tchau pra tu! Ó, ele foi lá ver o chorar do lado do corpo do um dos membros da família dele que eu matei! E se as criaturas continuarem me ignorando! Eu vou fazer isso! Eu vou matar todas elas! Sou mesmo um bebê muito ignorante! Porque eu só quero atenção! Eu queria tanto ser adotado por alguma criatura que cuidasse de mim! Ai! Olha o meu tamanho, cara! Eu sou anormal! Meu Deus do céu! Nem sei onde eu estou! Estou muito perdido! Queria que alguém me ajudasse! Mas enfim! Eu vou continuar caminhando aqui porque, infelizmente, eu não sei qual direção ter que tomar! Olha o tamanho desse besouro! Será que esse besouro quer ser o meu amigo? Ei, besourão! Ei! Você também é bem estranho, cara! Ele está na minha direção! Será que é sinal de que ele quer ser o meu amigo? Ai, vai ser muita sorte minha encontrar um amigo besouro! Já pensou? Olha! Ele está vindo na minha direção! Posso contar a minha história pra você, besouro? Olha! Eu sou um bebê... Você percebeu que eu sou bem gigante, não é? Não! Não diga que eu sou anormal, cara! Eu sou um bebê núcleos rápido! Por isso que eu sou assim! Ele está me dando as costas também! Poxa! Besouro! Não faça isso comigo! E isso? Não! Você não quer ser o meu amigo? Então toma aqui, ó! Isso! Ai! Que que é isso que ele soltou contra mim? Socorro! Me deixou muito lento! Ai! Que que é isso? Que fumaça é essa? Verde é veneno! Sai fora, cara! Eu me meti em confusão agora! Ai! Aquele besouro é venenoso! Meu Deus do céu! Corre, Berg! Corre! Ai! Eu não posso morrer envenenado! Não! De jeito nenhum! Corre! Corre, Berg! Caraca! Que besouro insano é aquele! Ai! Nossa, cara! Meu Deus do céu! Olha! Eu estou vendo algumas criaturas ali e vão me aproximar para saber se elas querem ser os meus amigos! É! Eu preciso fazer um teste, não é? Nossa, cara! Vou vir bem pelo canto aqui! Porque eu sei que aqui tem tubarões! Ah! Não, cara! Eu vou ter que nadar até lá! Mas pelo menos é pouco! Cuidado! Tomara que por aqui não apareça nenhum tubarão! Ei, Berg! Não! Não tem sinal de tubarão por aqui, não! Olha! Tem muitas criaturas aqui! Eu acho que eu estou com sorte! Será que algumas delas vão querer ser o meu amigo? Ou será que umas delas vão querer? Ai, espero que sim, viu? Porque eu sou um bebê raptor gigante, mas eu posso protegê-las! E eu tenho certeza que nenhuma... Opa! Tem um rapto bem ali! Tem! Tem! Um rapto atacando! Meu Deus do céu! Onde está, Berg? O rapto está correndo atrás do cavalo! Será que eu salvo o cavalo ou eu mato o rapto? Ou eu salvo o rapto e mato o cavalo? O que é que eu faço, cara? Mas se eu matar o rapto, eu vou... Não! Eu acabei de matar os meus pais ali, mas não é porque eu sou um bebê muito assassino, não! É porque eles não queriam cuidar de mim! Ah, eu acho que eu vou fazer amizade com esse rapto! Ei, rapto! Você quer ser o meu amigo? Oh, se lascou! O anquilosauro matou o rapto! Não! Ele iria ser o meu amigo, seu anquilosauro! Por que você matou o rapto? Ele era o meu amigo! Ele iria ser o meu amigo! Eu iria me aproximar dele! Iria pedir amizade dele! Ah, por que você fez isso, seu anquilosauro louco? Seu feioso! Ah, então me aqui, ó! Pra você aprender a não mexer com os raptores! E eu sou... Pra você que não me conhece, anquilosauro! Eu sou o bebê raptor gigante! Isso! E não... E não me pergunte por que eu sou dessa forma! Eu sou o raptor núcleos! Isso mesmo! Ai, tome aqui, ó! Ninguém mandou você matar o rapto, cara! Ele iria ser o meu amigo! Ele iria ser o meu amigo! Ih, você tirou isso de mim e agora eu estou sozinha novamente! Ai, nenhumas criaturas querem ser o meu amigo! Ai, ai, isso! Eu vou acabar com você, seu anquilosauro! Volte aqui! Calma aí! Calma aí! Seu bebê raptor gigante, pelo amor de Deus! Eu estou morrendo! Estou sangrando muito! Não faça isso comigo não, cara! Eu vou ser seu amigo! Eu prometo que eu vou ficar do seu lado! Eu vou ser seu amigo, cara! Pelo amor de Deus! Eu nunca vi um bebê gigante tão forte quanto você, cara! Você está... Essas feridas estão me ardendo todo, cara! Opa! Eu consegui um amigo! Um anquilosauro! Prontinho, seu anquilo! Finalmente eu consegui conquistar a sua amizade, cara! Se você não quisesse ser o meu amigo, eu ia acabar matando você! Mas não é por nada não, cara! Eu só não quero ficar sozinho! Pô, meu! Você matou um raptor ali! Eu queria ele como meu amigo, mas já que você aceitou a minha amizade, tudo bem! O anquilosauro está com muito medo desse bebê gigante! Ele não pode continuar sendo amigo de um bebê gigante psicopata! Isso mesmo! Por que será que esse bebê Raptor Núcleos é assim? Vocês vão descobrir no próximo episódio! Então deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações se vocês querem mais vídeos aqui no canal da Letty! E se vocês gostaram da nova série aqui do gigante bebê Raptor Núcleos, deixe nos comentários! Até as próximas! E beijos!